Vem um tempão atrás. Tempão atrás. No começo, acho que foi o começo da rádio, né? No começo da rádio 2016, foi. É, então, foi aí. Foi quando a gente veio. E era perto de o play. E já era perto de o play, era o começo da banda ali. Tá aí. O Gui, famoso Gui. Todo mundo conhece o Gui, né? O Gui e o Alan, né? O Gui e o Alan, eles são os famosão, né? Então, tá aí. Gui, quero te agradecer por estar aqui hoje. A gente que agradece. Uma entrevista que a gente já estava marcando e marcando. E vamos pôr antes do evento do tal e antes do evento do tal. E acabou que a gente não conseguia marcar essa loucura, final de ano. Mas estamos aqui recebendo a rapaziada do Aperte o Play. Queria mandar um abraço pra geral, que tá chegando a nossa live aí. Já tá bombando a nossa live aí, Sarará? Coisa linda, tá chegando o pessoal aqui. O pessoal já vai chegando. Vai mandando aquela, pedindo aquela música que tu quer que ele escante. Porque a rapaziada tá fazendo um ensaio. A rapaziada tá com um audiovisual novo. A rapaziada tá rodando aí. E com certeza você tá acompanhando o Aperte o Play. Então, já já a gente vai fazer bastante... Aliás, podemos já abrir com uma música, né? Vamos, vamos. Vamos abrir com uma música aí que o pessoal já... Pô, a rapaziada é boa. Vamos fazer, então, o que a gente vai gravar... Gravou no nosso audiovisual ali. Bora. Fazer só uma panela, pessoal. Bora, bora. Bora de som. Aperte o Play na Nova Metrô, gente. Vai. Ela é da minha rua, ela é estilosa. Tá quebrando, é a mais gostosa. Ela sai na frente, que toda mulher. Ela joga, sabendo que quema. Quando tá afim, já nem dá pra mim. Vou cantar, me dá. Pouco de cariquim. Já que eu tô sozinho, eu digo que sim. Pode vir pra cá. Ela vem sabendo a realidade. Sabe que chega junto de verdade. Ela sabe muito bem, sabe o que tem. Ela não quer saber de nota de cem. Se tocando, manda a foto, nada sabe. Pode estar pelada logo na espécie de cedade. Já me preparo, receparo, percebeu. Tá na guerra, então vai morrer. Vambora. Um. Ela faz a fé em jejum. Dois. Ela faz agora e faz depois. Três. Mete papo tudo de uma vez. Quatro. Em oposição é disparado. Cinco. Mete logo a boca no meu cinto. Seis. Faz muito melhor do que velho. Sete. Antes de fazer, pagou. Oito. Vambora. Ela é da minha rua. Ela é estilosa. Doida quebrada é a mais gostosa. Ela sai na frente. Toda mulher. Ela joga sabendo o que quer. Vou do barfim. Já liga pra mim. Doida pra me dar. Um pouco de carinho. Já ficou sozinha. Eu digo que sim. Pode vir pra cá. Tá aí, Sarará. Que maravilha, hein? A rapaziada chegando. Aperte o play na rádio Nova Metrô. Rapaziada, boa demais, hein? Rapaziada, boa demais. Boa demais. Pessoal que vai chegando, vai mandando seu alô, vai mandando sua mensagem, porque daqui a pouco tem sorteio para Menos é Mais e Vitinho, que vai acontecer dia 12, Sarará. Tá chegando a data aí. Tá chegando a data, hein? Ele, sonzeira, a Jane tá curtindo a gente aqui, Letícia Ferrugem, Alexandre Rodrigues, a Rochelle também tá com a gente, Cássio Ferraz, ex-vocalista do Odo, quantos anos tem, Gui? Eu tenho 28. Então tu não pegou o Odo BGO? Peguei. Pegou? Cássio Ferraz aí na nossa live aí. Gosto muito. Gosta? Bastante música deles que eles escutam. A gente toca até hoje nas horas de samba. Tá aí, um brasileiro, né? Um brasileiro. Um brasileiro. Giovanni também tá com a gente, Pô, Caxias, no Sul, na live. Opa, vai as Caxias. A Josi Reis também tá me mandando mensagem, que gosta de vocês pra caramba também. Abraço pra ela. Tá sempre lá no distrito. Vitória assistindo em Manaus. Tá aqui, ó, Anderson, do Pagode da Tia Nisse, também tá aqui curtindo a gente. Um abraço, Anderson. Grazi de Guaíba. Todo mundo. Pessoal aqui já mandando coraçãozinho, mandando o alô. Obrigado pela companhia, viu, gente? Fica aí que daqui a pouco tem sorteio pra você curtir aí o... Inclusive tem novidade aqui que eu vou deixar pra eles falar. Mas tem menos é mais e vitinho. E aperte o play no próximo dia 12, domingo, a partir das 15 horas. Pagode do Fui Avinha, tá curtindo a gente também. Abraço pra rapaziada aí. Obrigado, viu, gente, pela companhia. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo, então. Vamos embora. Vamos não desconsiderar a de 2016, mas vamos como se fosse a primeira. Isso aí. Pra apresentar o Aperto Play aí pro pessoal. Fala um pouco pra gente aí do Aperto Play. Então, 2016, tu falou que foi o ano que começou o trabalho. É, a Jaraquina Zenha. E foi o ano também que a gente montou a banda, né? Já passou por algumas formações, já. Sempre começou comigo com o Alan, né? Ah, tudo. Vocês dois fizeram a primeira parte. A gente tinha uma banda de moleque que era o Sambanaras, não sei se tu lembra. Sambanaras? É, Sambanaras. Não me lembro dessa. Eu acho que até no... Foi bem na época que tinha o Boteco da Cidade. Aham. Foram lá? É, a gente foi lá umas... Só quatro vezes, né, eu acho. Até na época teve aquela parada do Reis do Boteco. E a gente ganhou naquela semana, né? Caramba. A gente voltava na outra semana. E até o áudio ia pro teu canal depois, né? Claro, postava tudo lá. É. E foi nessa época que a gente começou a tocar e tudo mais. Eram vocês dois e mais alguns. E mais outras pessoas, né? Entendi. Nessa época também o Igor era do Grupo do Bola. Aham. Que já tocava. E a gente era da Morada do Vale, né? Foi onde a gente se conheceu. Mas o Igor era do Grupo do Bola e nós do Sambanaras. Entendi. Só que a gente começou a profissionalizar mesmo um pouco depois, né? Que foi em 2016. Daí a gente começou a levar como trabalho, né? Entendeu? Alan, eu vou pedir... O Gui e o Alan vão pedir pra falar bem pertinho do microfone pra gente. Eu tô aumentando tudo aqui. Vai dar um apito aqui daqui a pouco. Pode falar. Quer falar um pouco? Eu tô... Vou falar um pouco da parte que a gente começou a profissionalizar mais a banda. Eu e o Guilherme, a gente já vinha de Sambanaras. A gente era amigo no tempo de colégio. E a gente decidiu... Foi na tua casa, eu acho, né? Tu chamou, o Guilherme tava em casa. Mas, eu vim cá, vou montar um outro projeto e tal pra gente tocar. Só que nada profissional. A gente começou a tocar nos barzinhos da cidade, em Gravataí, Cachoeirinha. A gente foi profissionalizando. Depois vem a parte onde entra o Hernani. É, o Hernani foi entrar um pouco depois. E sempre... Eu, pelo menos, que acompanho vocês, eu sempre falo. Rapazela de Gravataí, Cachoeirinha. É isso? A gente fala, a gente fala. Mas é isso. É isso, é verdade. Mesmo o pessoal que vai nascer em Gravataí, vai em Cachoeirinha. É mesmo, é como se fosse uma cidade só. Mas o grupo, se tiver assim, uma reportagem da Globo, o grupo é da onde? É Gravataí ou é Cachoeirinha? É Gravataí. É Gravataí. Porque tem a morada do Vale, né? Onde a gente morou. Então, é Gravataí. Entendi, entendi. Aí, naquela época que a gente fez a primeira entrevista, vocês já tinham música? Como é que fala? Fala um pouco dessa primeira fase aí. Naquela época, a gente tinha uma outra formação. Tinha o Dodô, que era vocalista também. E tinha o Dieguinho, que tocava violão. E mais o Alif. O Alif. O Nani também já estava. E acabou que... O que aconteceu naquela época, né? Eu tocava cavaquinho na banda e cantava. Tinha o Dieguinho que tocava violão. E naquela época ali, Porto Alegre, tinha pouca gente que fazia isso. Que tocava cavaquinho e cantava. E foi uma época que eu acabei saindo da banda. Que foi uma época que a banda chegou em Porto Alegre. Aí o pessoal me conheceu, conheceu a banda. E todo mundo começou a me chamar pra tocar naquela época ali. Daí acabei saindo da banda. Aí foi onde eu comecei a tocar com todo mundo. Toquei... Tocava na cervejaria da Tuca lá. Na época que a seleção começou a montar a banda deles. Eu era da banda. Entendeu? Depois toquei com Ternuras em tempo. Aí depois entrei no Temperô. Lembra quem disse? Lembro o Temperô. Um tempo atrás. E só que um projeto... Tu nunca... Se tu não começou o projeto, tu nunca vai ter aquela parada de ser teu. Ser a tua opinião, né? Uma entidade. E os guris sempre foram meus melhores amigos. O Alif é meu amigo desde criança, entendeu? O Igor, desde que eu fui morar na Morada do Vale, em 2009, é meu amigo também. Então... A minha volta pra banda foi por causa disso, entendeu? Em março agora. Março do ano passado, né? Eu voltei pra banda. Vai fazer um ano agora em março, então. Vai fazer um ano agora que eu voltei. A gente voltou com outra cabeça, assim. Acho que todo mundo mais velho, né? Com outra cabeça. Pensando já como trabalho. Porque pra gente é um trabalho. Mas deixa eu te interromper um pouco. Nessa tua saída que tu tava no Temperô no ano passado... Tu tava no Temperô na pandemia. É na pandemia. O Aperture Play continuou? Continuou. O Aperture Play continuou. A gente foi com o Matheuzinho lá num evento. Lembra que a gente foi no Matheuzinho? Eles quebraram tudo lá numa casa bem bacana, né? No Beer Food, eu acho. No Beer Food, é. Então tava com uma forma... E aí eu queria falar com o Alan. Tava rodando legal aí o Aperture Play. A gente tava rodando, trabalhando bastante. Nessa época era o Dodô, o vocalista. Acho que depois... É que teve uma época que o Alan saiu também. É, mas saiu bem. Eu sempre gosto de falar. Porque eu saí, aí depois o Alan saiu. E o Hernani foi o único que nunca saiu da banda. Ô, Hernani. Então já era. Ele sempre ficou ali. Tu que desci. Eu sempre falo, se não fosse o Hernani, não tinha mais a banda dele. Porque ele segurou, não saiu. Aí o Alan voltou, eu voltei. O Igor entrou. Entendeu? Legal, cara. E agora, esses tempos também, antes de o Guilherme voltar, antes de o Igor entrar, acho que ficou só eu e o Hernani. Ficou só eu e o Hernani segurando pela mão. Chorando, né? O que a gente vai fazer? Ah, já era. Falei, não, vamos ter calma, paciência e vamos continuar, não vamos desistir. E a gente continuou, ficamos martelando. De repente já apareceu o Igor. O Dodô, a gente conversou com ele. Ele voltou a cantar também. Mas logo em seguida ele já saiu. Daí a gente chamou o Guilherme pra fazer uns free. O Dodô saiu, o Dodô saiu e deixou, tipo, os guris. O meu avô poder mais tocar e saiu, assim, deixou. Deixou a gente mauzão, daí a gente chamou o Guilherme. E eu tava no Temperou. Eu lembro que o primeiro dia que eu toquei com os guris foi no Vegas, lá em Gravataí. E eu tinha, a gente tocou no show do Mumuzinho, eu toquei com o Temperou. Daí eu saí de lá, fui lá tocar com os guris lá. E lá o Igor já veio, meu, tem que tocar aqui, meu. A banda é tua, cara. Entrei na mente. Entrei na mente. Não, e nesse mesmo dia, daí, foi eu que chamei pra cantar com a gente, foi, né? Daí eu falei pro Igor no Camarim, cara, vai no Guilherme. O Igor é o desenrolado da banda, ele é o desenrola. Vai no Guilherme e fala com ele. Ele é daqui, a gente é amigo. Foi onde o Igor falou com ele e ele acabou voltando pra banda. Outro dia eu já conversei com os guris. Olho no olho, né? Aquele olho no olho. Também a gente voltou com outra mentalidade, igual eu te falei ali, entendeu? Cara, eu ia falar agora sobre isso. O Aperto Play, estamos falando aí de seis anos, da entrevista, né? Porque ele deve ter um pouco a mais. Depois tu fala até quando é que foi fundado o Aperto Play. Mas a cabeça é outra. Temos aqui o Igor que também já passou pelo Grupo do Bola. Toda aquela etapa do Superstar, ele estava, todo final de semana, a gente torcendo pro Grupo do Bola, Grupo do Bola. Então, foi um acúmulo de experiência de vocês com o Igor, com o nosso parceiro também. Então, acho que agora é foco, que é o que a gente vai entrar no assunto aí. Mas eu queria fazer uma nova faixa aí, uma nova música. Não sei se tu vai cantar a de vocês. Vou deixar tudo pra vocês. Eu tenho... E já a gente vai falar aqui sobre essa nova fase aí do Aperto Play, que vem muita coisa boa, inclusive novidade pro dia 12. Isso aí. Na internet, tem uma nova faixa aí de vocês, com o cenário, um novo audiovisual, é essa que vai sair aí? É, a primeira que eu toquei ali é aquela. É aquela que a gente toca num bloco que vai sair no audiovisual. Entendi. Que vai sair dia 12. Ah, tá. O nosso audiovisual vai ser lançado dia 12. Só que a gente vai gravar um clipe de uma música que já tá gravada também agora. Falta só o clipe pra gente lançar ela. Que é essa aqui que a gente vai tocar agora. Bora. É uma música até, mandar um abraço pro Nardes do Zoeira, a música dele. Olha aí. Ele é do Onde Ele é em Terra. Eu já tentei, fiz tudo pra te esquecer, me conformei, o meu destino é ficar com você. Eu procurei, eu procurei, eu procurei, tentei te encontrar em outro alguém, até forcei, mas quando eu gosto não consigo ficar com mais ninguém. De novo, vou desejar seu povo. Vai ter cerveja, você me beija, um sinal refrão assim, ó. Bora lá pra casa, fazer de novo, prova do doce que a gente faz gostoso. Vai ter cerveja, você me beija, de sacanagem a gente faz a noite toda. Bora lá pra casa, fazer de novo, prova do doce que a gente faz gostoso. Vai ter cerveja, você me beija, de sacanagem a gente faz a noite toda. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Tá aí, gente. Bora lá pra casa. Essa aí, o refrão já me pegou, porque o refrão tava no flyer de divulgação da entrevista. A gente só usa ela assim por enquanto, quando a gente não gravou o clipe, né? Entendi. A gente também tá nessa ansiedade de botar lá pra rua. Fala pra gente, deixa eu ir só rapidinho aqui nas mensagens, senão o pessoal fica louco comigo aqui, ó. A Grazi Alves de Guaíba tá curtindo a gente. Mayander, que vende aí o nosso amigo Júnior Paixão. Abraço pro Mayander. Beijo. Abraço também pra Josi Reis, que tá marcando aqui. Oi, meninos, diz ela. É, o Anderson do Pagode da Tia Nisse falando que musicão. O refrão é forte, o refrão é bom. Nardis, mais uma do Nardis, né? É do Nardis, sei. O Nardis, nosso amor não tá bem, acho que também é Nardis e Rogerinho também. A outra dele que é boa é a do Vitor Lima. A bomba explodiu. A bomba explodiu dele e do Civil também, né? Tá aí, Lely Fraga com a gente, Josi Reis, que música, hein? O Lipe também tá aqui, pra cima, gurizada. Giovanni de Caxias do Sul, Alô Porto Alegre. Geral aqui, gente. Agradecer a audiência da rapaziada curtindo a nossa live. A Simone Martins, irmã do Hernani, tá aí, curtindo a gente aqui. É? Tá lá. Que legal. Vai mandando o seu alô aí e fica com a gente que daqui a pouco tem sorteio para você curtir o show da rapaziada, que vai ter novidade lá no dia 12 de fevereiro. Vitinho, menos é mais, pela primeira vez no Distrito Arena. O ingresso rolando lá no Balada, a PP ainda vai ter, né? Como é a cast de carnaval, vai ter Imperadores do Samba, vai ter Léo Jacques, vai ter o Ranzansina da 92. Vai tá bacana. Todos não, mas 80% dos camarotes já vendidos. Vai ser um grande evento dia 12, domingo, lá no Distrito Arena. Vamos seguindo aqui, Gui, esse audiovisual. Pessoal, agora, pô, o Gui voltou para a parte de play, o Alan tá lá, o Igor. Vai e cai no canal de vocês e já tem esse projeto. Queria que tu falasse um pouco desse projeto, onde foi gravado, como é que tá sendo a produção, né, do nosso amigo Paulo. Fala um pouco desse projeto. Então, a gente sempre trabalhou com evento. Eu e o Alan, que sempre fez evento onde a gente mora. Eu tinha o meu evento que eu fiz há quatro anos, que era o melhor eu ir, e o Alan tem o pagode do feijão, né? Verdade! No final de semana, né? Só que a gente parou de fazer evento para focar na banda, e até porque não estava um momento muito bom para evento agora, por último, assim, né? Aí eu chamei os grupos para uma reunião, meu, quem sabe a banda vai... Agora a gente fez seis anos de banda, né? Fez seis anos. E eu falei, quem sabe a gente não faz o aniversário da banda e tal, para a gente fazer alguma coisa, investir no trabalho. Aí os guris, ah, é que tá meio assim para fazer festa, né? Às vezes a gente não deixa de fazer por medo, né? Achar que o pessoal não vai comprar a tua ideia. Eu fui lá, a gente fez uma reunião lá em casa, vamos fazer. Ah, a gente vai fazer o aniversário. Aí começou a rolar, a gente viu que o pessoal comprou a ideia, falei, meu, vai dar bastante gente nessa parada, a gente não tem nenhum trabalho audiovisual. Quem sabe a gente faz um audiovisual? E o material não tinha saído ainda. Aí, vamos gravar um audiovisual, então. A gente conversou com o Paulo, que é o nosso produtor musical, né? Inclusive, mandou um abraço para ele. Dá o sobrenome aí que o pessoal vai saber quem é. Paulo Prata, né? Paulo Prata. É, o famoso. O famoso Severo Bez, ele gosta de ser uma energia, né? E a gente conversou com ele, porque a gente queria fazer uma parada... É ele que produz a gente musicalmente, né? E a gente precisava de alguém para captar, fazer toda essa parada aqui, para ficar bacana, né? A gente conversou com ele, ele, não, vamos para cima, abraçou com a gente. A nossa banda também, né? A gente tem que agradecer muito, porque a rapaziada abraça muito com a gente. Ele, tudo que a gente quer fazer, ele, não, vamos junto. Eu acho que, às vezes, muitas bandas não acontecem por causa disso, né? Porque a banda, a frente quer, mas os músicos que trabalham junto não querem, querem só ganhar dinheiro e no fim não rola. Aí no fim o músico já não ganha mais também, entendeu? A nossa banda não, todo mundo pega junto. E a gente fez lá na nossa região, fez o aniversário de seis anos, conseguimos gravar o audiovisual. Foi bem bacana, assim, agora a gente está em preparação para lançar. Não está no YouTube ainda? Ainda não. Ah, então eu estou dando a coordenada errada aqui. É, a gente vai lançar nas plataformas no final de semana do dia 12. Do dia 12. Entendi, entendi. Eu tive a oportunidade de ver, porque a gente recebeu o material em primeira mão. Mas ainda, é, um bloco eu recebi ali. Mas eu acho que saiu algum flyer de vocês com esse vídeo, não? É, a gente estava fazendo, a gente usa um teaser. Um teaser, um teaser, isso. E a gente usa em materiais, né? Entendi, entendi, entendi. Aí muita gente já está vendo já, mas oficialmente a gente não lançou tudo. E falando um pouco desse projeto, tem participação? Como é que é? Tem autoral? Fala um pouco pra gente. É, nesse projeto a gente fez tudo cover, né? A gente focou em, por exemplo, o primeiro bloco que a gente vai lançar é um bloco com músicas do Legado ali, entendeu? Aí o segundo bloco que a gente vai lançar é Funk. Que maneiro. Onde tem participação do Igor Vaz. Igor. E a gente pensou, ah, quem aqui canta esse estilo? É, e quando ele era do Caô lá, eles tocavam muito. Muito. Muito, muito funk, outras músicas misturadas. E ficou top na voz dele, assim, ficou muito bacana. Que legal. O trabalho está ficando bom demais. Então dia 12 já vai sair algum material pessoal aí. Dia 12 vai ser o primeiro bloco. Vamos fazer mais uma música? Vamos embora. Vamos mais som? Pessoal que está com a gente aí, estamos ao vivo com Aperte o Play. Rapaziada de gravar, está aí, Cachoeirinha. 17 horas, 23 minutinhos. Com vocês aí, o que a gente vai sair aí? Eu vou fazer uma música aqui que é minha, né? Que é o que o Pata de Urso gravou. Eu gravei a época que eu estava à sola também. Boa. Que é minha, do Gabrielzinho e do Julinho Correia. Gabrielzinho, Gabrielzinho? Gabrielzinho, né? Opa. Vamos lá. Me pego pensando tudo que eu fiz, errei com você. Eu no seu lugar faria o mesmo. Mas não estou aguentando esse tempo que eu pedi. Eu fiz pra você, o fim seja a única saída. Mas o amor me diz onde fica. Tão frio assim, parece que não liga mais. Pra mim, eu acho que ainda não chegou ao fim. Mas já me confumei e vou embora. Eu sei que vai sentir minha falta. Mas não vai notar agora. E quando uma amiga pergunta por mim. Você vai mudar de assunto ou me diminuir? Mais vagamente, lembrar da gente. A rota do trabalho vai tentar mudar. Pra o meu endereço evitar. Mais vagamente, lembrar da gente. Vai ver o nosso beijo em outros casais. Chorando ao lembrar que não tem mais. Mais vagamente, lembrar da gente. Essa é boa demais. Tá aí, gente. Vagamente, aqui na Rádio Novo Metrô. Rapaziada do Aperte o Play. Lembrou dessa, Saraná? Essa música aí, o Pata gravou com o Mateuzinho. O Mateuzinho no Acústico Novo Metrô. No Acústico Novo Metrô. É, boa demais, cara. Boa demais. Mas deixa eu ir pras mensagens aqui. O pessoal que tá curtindo a gente. Eu tava aqui, aperte o Play. Procurando no YouTube e não tava achando. Então você que tá aí do outro lado também não vai achar. Porque não foi lançado ainda, viu gente? Eu falei errado aí. É que eu já vi o vídeo. A gente recebeu o material da rapaziada. Mas dia 12 vai sair pra rua. Deixa eu ir aqui pra live, Saraná. Tá na live aí, Saraná? Saraná meio que apanha da live. Mas não te culpo, Saraná. Porque a gente mexe um pouquinho e já sai todos os comentários, né? Eu tô esperando o Giovanni de Caxias. Boa. Quem mais? Aí, Cássio. Sem dúvida, os melhores, diz a Shelly, que tá com a gente aqui. Que legal. Um abraço. A humildade dos guris. É Bandeira Shelly. Sheila Bandeira deve ser o nome dela. Shelly Bandeira. Shelly Bandeira. É? Tua prima? Tua prima. Tá aí, ó. Olha aí. Abraço aí, viu, Shelly. O Lip também é uma das vozes mais potentes do Sul. É a ele. Olha aí, ó. Canta muito mesmo. Canta muito. Diferenciado. Valeu, obrigado. Obrigado. Mandar um abraço pro nosso amigo Isaac, né? Alô, Isaac. Isaac. Gosta muito de tio, Isaac, né? Isaac trabalhou um bom tempo com a gente. É? Quando ele começou a trabalhar com a gente, a gente só tocava na nossa região lá. Na época lá, ele trouxe a gente pra Porto Alegre, que a gente tocou muito em Porto Alegre. Nossa agenda de cinco shows, assim, pra vinte. Caramba, que legal. É, ele tem a manha. Ele tem a manha. Perguntado por que a Pertio Play. Boa. Boa. Boa, Josi. Essa aí é boa. Por que a Pertio Play? Quando eu fui montar a banda junto com o Alan, eu comecei a procurar nome, né? Só que a gente sempre foi muito ligado nessa parada de internet. E na época ali que a gente montou a banda, foi bem quando começou essa parada de tu olhar o YouTube na TV. Se parar pra ver, ali em 2015, 2016. E era um bordão muito usado por YouTuber. Aperte o Play. É, hashtag Aperte o Play. Ou, tipo assim, ah, vai começar o vídeo, aperta o Play aí pra ver o vídeo. Foi de onde eu tirei esse nome aí. Olha, tá aí. Então foi ideia tua. Ideia minha, né? Legal. Deixa eu ver, tem mais mensagens aqui. Arena na Sexta, tudo comigo. Diz aqui o Luiz Gui. Olha o animal, animal. Tava perguntando de ti aqui. Visão. O Gui tá aí com a gente. Abraço pra ele também. Priscila Rodrigues. É, eu vou... Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Ensaios do Aperte o Play. Tô sabendo que tá bombando aí, né? Já teve... Acho que é a terceira edição essa, né? Vai ser a terceira edição. A gente começou meio despretencioso, né? Vamos fazer. Acho que vai dar certo. E tá tomando um bem diferente. Tá bem bacana mesmo. Eu tô anunciando aqui todos os dias. Segunda a sexta a gente anuncia. Como é que tá? Aperte o Play e entra o grupo. Aperte o Play está e entra o grupo completo. Como é que tá esses ensaios aí? É uma participação. É uma participação. O grupo mistura ali com a gente. Que legal, cara. É, fica bem bacana. Teve o primeiro com o Junior Paixão. O segundo foi o Louca. O Louca. E agora o Pata de Urso. Que legal, cara. Que legal. Tem que criar conteúdo disso aí também, hein? Tem que criar conteúdo. Já tá criando, já. É, pô. A galera pergunta muito, ah, por que? Por que dos ensaios? Por que ensaios? Aham. É porque é onde a gente toca um repertório diferente. Experimenta algumas coisas. E é onde a gente traz participações de fora pra agregar junto a gente. Estar junto pra gente. Tocar músicas diferentes. Estar com os amigos, entendeu? Que legal, cara. Então... A gente usa até como termômetro, assim. A gente testa as coisas que a gente quer testar na estrada. A gente testa ali. Sim. E se a galera comprar, abriga, a gente bota um repertório. Que legal, cara. Então tá aí todas as... Tá aqui. Eu vou mostrar o flyer aqui pro pessoal. Tá aí o flyer na tela. Ensaios do Aperto Play. As atrações. Pata de Urso. Quem mais? Mark V. Mark V, que é o DJ. Mark V. E o DN King. DN King, é. O David, cantor amigo nosso também. Tá aí, ó. Verão 2023. É um projeto que vai ter essa... 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 Até o verão. Até o verão. É pro verão, né? Pro verão, né? Legal. Aí depois a gente vai inventar outro. Olha lá quem tá lá na frente. Olha quem tá lá na frente, gente. Ele mesmo. Olha quem tá lá na frente. A lenda. Só assim. Olha, aparecendo a tela de vocês aí. Maurício Vibra. Falando no Whats aí, ó. Vai entrar aí, ó. Aí. Só assim. Alô, Maurício Vibra. Tá aparecendo na tela aí, Maurício. Maurício Vibra entrando aí no estúdio da Rádio Metrô. Entrevista com Aperto Play. Rapaziada, vamos fazer mais um som? Vamos embora. Vamos fazer mais um som? Dezessete horas, trinta minutinhos. Entrevista com Aperto Play. Rapaziada, boa, hein? Vou fazer uma música aqui que... É uma música que tá pra entrar num álbum novo que a gente vai fazer. É um spoilerzinho, né? Aproveitar que a gente... Spoilerzinho. Boa. Você fica bem de vermelho. Você fica bem com a roupa que eu te dei. Você só não fica bem de ex, de ex, de ex. Você já pensou? Você chegando em casa no trabalho e eu não tô. Você se arrumando pra sair e eu não vou. E depois do rolê, quem vai cuidar de você? Tá vendo que não vai compensar milagrar? É muito prejuízo que a saudade dá. A gente é tão foda pra terminar. A gente é tão foda pra terminar. Tá vendo que não vai compensar milagrar? É muito prejuízo que a saudade dá. A gente é tão foda pra terminar. A gente é tão foda pra terminar. Você já pensou? Você chegando em casa no trabalho e eu nem tô. Você se arrumando pra sair e eu nem tô. E depois do rolê, quem vai cuidar de você? Tá vendo que não vai compensar milagrar? É muito prejuízo que a saudade dá. A gente é tão foda pra terminar. A gente é tão foda pra terminar. Tá vendo que não vai compensar milagrar? É muito prejuízo que a saudade dá. A gente é tão foda pra terminar. A gente é tão foda pra terminar. Você fica bem de vermelho. Tá aí, gente. Vamos bater palma aqui, Sarará. Rapaziada boa. Aperte o play no estúdio da Rádio Metrô. Grande entrevista. Quero agradecer a audiência. Muito boa. Obrigado a todos. Vocês não têm pena do coraçãozinho, né? Malvados. Diz Aline Sousa. Ó, Sousa. Essa vai no coração, meu. É, tá aí, ó. O Diego Choquito também tá com a gente aqui. Alô, Choquito. Choquito e o Nescau. Não sei quem é mais famoso lá de gravata aí, né? Onde é que anda o Nescau? Pô, o Nescau tava em todas. Do Cachoeirinha, né? Choquito também. Porra. O Nescau tava lá no ensaio. Tava lá? Se não, era pra apontar. Me entregou. Me entregou, né? Me falou. Que legal. O que mais aqui, ó? Deixa eu ver, ó. A Carol Rodrigues tá falando aqui, ó. É minha esposa. É? Nossas vidas não serão mais as mesmas depois desse hit. Aí, ó. Gisela, ó. Que legal, cara. É verdade. Pátia Guiar tá com a gente aqui também. Esqueça tudo, velhos. O Guizinho tá aqui. O Guizinho trabalha com a nossa social media. É? É. Rapaziada boa, hein? Obrigado aqui você que tá curtindo. Ô, Gui, vamos aproveitar que tá aí com o cavaco na mão. A gente tá com um sorteio aqui pro pessoal curtir. Deixa eu mostrar aqui o flyer. Dia 12, gente. Vai tá rolando a cast de carnaval com Menos é Mais e Vitinho. Ainda vai ter o Hans Ancina, a Imperadores do Samba, o Léo Jacques, que eu sempre falo que é o vizinho do Maurício Vibra. E o Aperte o Play, que vai tá lá também. Inclusive, podemos falar já o que vai tá rolando lá no dia 12? Vamos falar. Vamos aproveitar aqui. Aproveitar? Vamos falar. Vamos falar depois aqui. Vai ter Aperte o Play também. Mas Menos é Mais e Vitinho vão tá se apresentando pela primeira vez. Casa lotada, 80% dos camarotes já vendidos. Balada PP aí bombando com os ingressos. O que eu vou falar pra vocês? Qual o nome da música? Vai puxar uma música aí fácil, tá? Facilita a vida do pessoal aí que o pessoal... E hoje não tem dica. Sem dica. Hoje não tem dica. Só que seguinte, gente. Pra não dar briga que já deu... E a Rajal Metru, ela tá sempre na rua aí botando o microfone na boca da galera. A gente botou o microfone na boca da galera esses dias e falaram... Pô, mas a gente fala primeiro e vocês dão o ingresso pra outro. A gente fazia pelo Insta. Aí eu respondia a Carol. A Carol aparecia pra ela, mas a Rafaela que ganhava. Enfim, então agora a gente faz no WhatsApp. É só responder lá no 51980-228-228 qual o nome da música. O WhatsApp tá aí, no braço do Gui, ó. 980-228-228. Só falar o nome da música. Facilita a vida do pessoal aí, ó. Pode ser o refrão, o refrão? Só o refrão. Contigo. Primeiro a responder no WhatsApp 51980-228-228. Ingresso para curtir. Menos é mais, Vitinho. E também o Aperte o Play. Tire suas mães da gila. Eu não quero ter que te encontrar. Deixa a chave do carro. Pega o sinal. Eu nunca curti, agora vou falar. Estou cancelando o seu cartão. E o seu lugar no coração. Hoje somos passado. Casa e Senado. Esse é o salário dessa traição. Tá aí, gente. Olha o Saraná que é o pandeirinho dele. Tá fácil. Tá fácil, hein, gente. Qual o nome da música. Já temos vencedor aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o vencedor. Deixa eu ver o vencedor. Olha aqui. O nome dela é Nayane. 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 Pô, todo mundo aqui. Traição, hein. Anderson respondeu. A Nayane respondeu. O Rafael respondeu. Tem mais mensagens aqui chegando o tempo todo. Eu faço mais. Caraca. É bem fácil, hein. Então, Nayane. Só chamar no 51900. Aí onde tu já chamou, aí só fala. Eu ganhei aí que tu já vai estar levando o ingresso para curtir esse grande evento que vai estar acontecendo dia 12. Não para de chegar. Sinto sua falta mandada aqui agora. Não, é traição o nome da música. Traição. Marhara respondeu. Jader Rodrigues respondeu. Foi barbado, hein. Todo mundo aqui curtindo a Rádio Nacional Metrô. Foi fácil, hein. Foi facinho. Vamos lá. Vamos continuando aqui, Gui. Fala para a gente, então, o que vai acontecer dia 12 lá. Surpresa aí para o pessoal. Essa música que a gente cantou antes ali, que é Bora Lá Pra Casa, o nome dela, né. Inclusive, é a Anjos do Juliano Sapão. Opa. Ele que produziu também quando eu estava solo. Produziu vagamente ali que eu gravei. E essa música Bora Lá Pra Casa, a gente tem ela gravada já, guardada, sete chaves. E a gente vai gravar o clipe dela lá no distrito. Olha aí, gente. E ver o que vai acontecer. Então, tá aí. Novidade, quer aparecer no videoclip? Chega cedo lá para curtir. Vai ter a gravação. Então, vai ter dois conteúdos dela. Dois conteúdos dela. Ou ela não está lá no audiovisual de gravata aí? Não, nesse audiovisual não está. Não está. Entendi, entendi. A gente guardou ela. Nossa, que... O nosso projeto dela sempre foi fazer um clipe dela. Entendi. É o audiovisual, esse clipe. Na verdade, os trabalhos desse ano que a gente está planejando, né? É lançar nosso audiovisual. Fazer o clipe agora dessa música. E para final do ano, fazer um álbum de música autoral. Que legal, cara. E não falta, né? Porque até agora eu estou pedindo para te cantar, pedindo para cantar. Ele só vem com autoral. Só autoral. Só abriu com um legado aqui e vem autoral. Música a gente tem bastante. Tem que gravar tudo agora para botar para a rua, né? Tá. E o Maurício Vibra está gravando um novo audiovisual. Vibração. Eles estão querendo música lá também. E aí, gente... E aí, gente? Tá aí, gente. Rapaziada, então, aperte o play aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô. Gui, fala mais uma vez, vou botar a câmera no pessoal aqui, quem é, e os arroba aí. Para não dar problema, né? A gente sabe que dá problema, mas fala os arroba aí do pessoal seguir aí. O teu nome é o meu nome agora. Quando quer, fala tudo. Underline Igão. Underline Igão. Igão. O meu nome é underline arroba o feijão. Underline arroba o feijão. O meu nome é Nani Play. Arroba Nani Play. E o meu arroba Guibonfim Cantor. Guibonfim Cantor. Dois underline Igão. Mas está complicado. Com I ou com Y? Com I ou com Y? Com I. Então está aí. Então está aí, já segue a rapaziada lá. Então está todo mundo com a foto roxa ainda? Está todo mundo com a foto roxa? Então está aí. A gente trabalha com essa cor aí. Está aí, identidade visual, isso aí. Ô Gui, posso pedir duas para ti agora aí, para te fazer? Pode pedir. Qualquer uma. Faz duas aí para a gente curtir aqui. Bora? Vamos demais. Aperte o play no estúdio da Rádio Nova Metrô. 17 horas, 38 minutinhos. Só, deixa eu ver a temperatura. 32, minha gente. Está quente. 32 graus em Porto Alegre. Minha nossa. Vou fazer um pagodinho, então. Um braço nas coisas. Um pagodinho que a gente costuma tocar. Agora. Quando a gente faz os pagodinhos de mesa. Vou botar o pessoal para cantar. Se você soubesse o quanto eu te amo, Eu iria voltar para viver um sonho, só quando eu te vejo, me falta o ar. É muito desejo, não dá para explicar tudo o que eu quero é voltar. E se você me aceitar, juro que posso mudar, pra gente viver feliz. Meu bem, quero o seu amor, vou botar pra casa. Meu bem, vem, vem, vem. Isso é teu amor, eu não sei lá. Meu bem, quero o seu amor, eu não sei lá. Meu bem, quero o seu amor, eu não sei lá. Vamos lembrar, vamos lembrar mais algumas coisas. Não fala nada, deixa tudo assim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real, as minhas mentiras. E assim não me faz mal, e assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam, o nosso amor é de eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço assim no que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior fricção de amor. Eu te recriei, só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Pro meu prazer. Só pro meu prazer. Tá aí, gente. Aperte o Play aqui no estúdio da Rádio Nova. Tamo junto, tamo junto. Obrigado. Depois eu vou pedir pra produção aqui a agenda da rapaziada. Tão rodando bastante, né? Bastante, graças a Deus. Vou pedir a agenda aqui pra produção já já pra gente passar. E onde vai tá o Aperte o Play? Tão fazendo litoral? Fizeram litoral esse ano ainda? Fizeram litoral esse final de sábado, né? O Gu tá de vocalista dele lá. Esqueci o nome dele agora. O Maurício, sabe, né, Maurício? Rapaziada lá que faz o samba lá em Capão, em Tramandaí. Rapaziada faz um movimento lá legal já de tempo. Já tô falando coisa de cinco anos pra cá, já que a rapaziada movimenta a cena. E leva artistas, leva grupos daqui de Porto Alegre pra tocar lá. E eu sempre confundo assim com o tipo que a gente conversa meio que por cima. E ele tem uma aparência assim que nem tu. 17 horas e 42 minutinhos. Agradecendo a audiência. Você que tá do outro lado. Obrigado por mais uma grande entrevista. Recebemos aqui o Aperte o Play. E sexta-feira tem entrevista aqui com a Bianca, né? A Bianca do Ai Preto. Ai Preto. Ai Preto. Ela vai tá aqui. Ela tá entrando no pagode agora. Lançou uma música com o Clariô. E ela vai tá dando entrevista aqui na sexta-feira, às 17 horas. Então, mas fica aqui o convite pra você tá na sexta-feira curtindo lá o ensaio do Aperte o Play. Todas essas sextas-feiras recebendo uma atração, uma participação. Recebendo nessa sexta o Pata de Urso. Então, já te organiza, te programa. Chama aí no WhatsApp 997696600 pra tá curtindo aí os ensaios do Aperte o Play. E a rapaziada já deixou passar aqui que tá sendo criado um conteúdo, né? Muito bom, né? E o repertório aí já é me dar o tom. Já é isso, né? Me dá o tom aí. Eu vou aqui e já era. Então, se liga lá que tá bombando essa sexta-feira. Já tava, né? Tá bombando mais agora essa sexta-feira aí com o Aperte o Play. No sábado tem Júnior Paixão, Xande Monteiro e DJ Saboroso. Também lá no distrito. No outro final de semana tem evento. Porque o outro final de semana vai cair no dia 4. É, o outro é dia 4. Inclusive é um feriadão, né? Dois é feriado, três é feriadão, quatro é... Enfim, vai ter semana que vem. Vai ter. Vai ter? Só volta se não chover. Só volta se não chover no dia 6. Isso aí. E daí no outro final de semana. Então, final de semana que vem cai dia 4 e 5. No outro, 11 e 12. Então, falta aí duas semanas para o show que tá na tela de vocês. Distrito recebendo pela primeira vez o Menos é Mais, o Vitinho. E também vai ter a gravação do audiovisual de um clipe do Aperte o Play para você curtir. Então é, chegue cedo. Porque a rapaziada vai ser a banda que vai abrir lá a partir das 17 horas, né? 15, 16, 17 horas. A rapaziada vai tá lá no palco. Lembrando que vai cair num domingo. Então, bora cedo pra lá que vai tá daquele jeito. Contado. Tem uma agenda? Tem agenda aqui pra gente passar? Tem agenda? Pra gente passar aí? Vou pegar a agenda aí com o Alan pra passar onde a rapaziada vai tá além de sexta-feira. E Gui, vamos falar um pouquinho aqui sobre as tuas composições. Tá mandando música aí pros grupos e tal? Como é que estão as coisas? É, teve uma época que eu tava mais assíduo, assim, fazendo mais... Ah, a parada que tava solo ali. É, eu escrevia bastante naquela época ali. Tanto que a seleção gravou uma música minha no CD deles também, que é... Não tô mais em idade. O Thiago me falou, o Rocha falou. É dele. É minha, na verdade. O Grupo do Bola gravou uma minha também. Olha. Que é Significado Amor, nome da música também. Que é o refrão... Deixa eu ver se eu lembro. É que às vezes o cara faz com parceria... É, não vou lembrar agora. É, não vou lembrar agora. É que o cara... Tá no novo do Grupo do Bola? É no novo deles, esse novo lá. Olha aí, que legal. Tem um monte de música boa também, né? E com o Gabrielzinho tu tá fazendo direto? Essa aí é com o Gabrielzinho também. E a que a seleção gravou é com o Gabrielzinho também. Que legal, cara. Agora ele se mudou, né? O Gabrielzinho tá em Uberlândia, né? Então a gente tem pouco contato aqui. A gente se juntava mais pra escrever, né? A gente tem pouco contato agora. Que legal, cara. E ele também tá super bem, né? Tá saindo o audiovisual dele com a Marvel, né? Vai sair, tem que sair agora com a Marvel aí. A primeira a soltar tem que ser com a Marvel. A Marvel também. Com a Marvel, camisa 10, Menos é mais. Menos é mais, todo mundo tava lá. Todo mundo. Que legal, cara. Ficar top o trabalho dele. Gente, deixa eu passar as mensagens pra vocês, que eu vi que vocês tão mandando muitas mensagens aqui pra gente. Deixa eu ver aqui a braço pra Carol, que tá aí curtindo a Rádio ao Metrô. Tá na hora de fazer cinco sorteios por minuto, Júlio. Olha aí, ó. Temos que fazer. Aliás, tem que botar o nome dela aqui, mas deixa eu dar os parabéns aqui pra Vitória Xavier, Priscila Lopes, Leandro Moraes, Letícia Fraga, Anderson Santos, Elisandra Santos, Marcos Júnior, Luísa Santos, Rafael Santos. Nessa época aqui foi muito Santos aqui, né? Meu Deus. Naya Silveira, Diogo, tá Lavera curtindo a gente também. Sempre, sempre, sempre. Na verdade, ele tava tentando faz um tempo. O Tony Christian sempre curtindo diretamente de esteio. O Tony Christian vem de esteio pra ir no show do Menos é Mais. Pra gente ter noção. Julinha Vibra, Ricardo Rodrigues, o Wagner Silva e hoje a menina que ganhou. Vou botar o nome dela aqui. A Julinha Alvorada, né? Julinha vem de Alvorada. Achou aí a agenda? Vamos passar a agenda aqui pro pessoal. Tá aí. Posso dar de fevereiro junto? Claro, pô. Tá, então, quarta-feira, dia 25, agora, a gente tá aqui na Rádio Nova Metrô. Dia sexta-feira, 27, Distrito Arena, ensaio. Já perto de play. Domingo, a gente vai estar no nosso glorioso Bar da Esquina, em Gravataí. Dia 31, é o programa RDC TV, ao vivo. Olha que legal. Aí, em fevereiro, dia 1, o meu lugar em Canoas. Dia 2, SBT Rio Grande Capão, ao vivo. Dia 3, ensaio do Apert Play no Distrito. Dia 5, Experience Canoas. Dia 10, Opinião. Olha. Dia 10, W-Hall, em Gravataí. Dia 11, RBS TV, já roda o almoço. Dia 11, Arena 7, Soledade. Dia 12, Distrito Arena, em Cachoeirinha. Olha aí, cara. Dia 15, Patrimônio. Dia 16, Vegas. Dia 17, Distrito Arena. De novo, ensaio do Apert Play. Dia 19, Bar da Esquina. E dia 25, Arena dos Boleiros, em Canoas. Olha aí, que legal, hein? Que bacana. Lembrando, então, que dia 10 aí, que me chamou a atenção, você não está na opinião. Dia 10, Opinião. Que legal. Dia 10 não vai ter o ensaio, porque no domingo... Oi? É, vai pedir pro Gui um dinheiro. É, vai pedir pro Gui um dinheiro. Faça um pizza. Então, está aí. Lembrando, então, que dia 10, que vai cair numa sexta, não vai ter o ensaio do Apert Play, porque no domingo tem o show com Menos é Mais, Vitinho, você não está num domingo nessa semana. Então, você já está acostumado. E sempre quando tem essas grandes atrações vindo de fora, né? As atrações nacionais, não tem sábado nem sexta-feira no distrito. Dezessete horas e quarenta e oito minutos, quero agradecer mais uma vez, Gui. Obrigado. Tiramos onda aqui, rapaziada. Obrigado, Gui. Obrigado, Alan. Nosso amigo lá também está aqui cumprimentando a turma. Sucesso pra vocês, cara. Que dê tudo certo aí. Sabe que aqui na Nova Metrô é só chegar, marcar aquele bate-papo. Quando sair a música, o audiovisual podemos marcar de novo aqui pra tirar essa onda. e é isso aí, né, Sarará? É isso aí. Baseada boa, né? Baseada boa. E as portas estão abertas pra vocês. Vamos lá, vamos lá. A gente vai estar lá. Vocês estão convidados. A gente tem que ir lá sexta-feira, né? Temos que ir lá sexta-feira. Vamos criar esse conteúdo. Vamos lá criar esse conteúdo junto. Está indo até que horas lá na sexta? Vai até cinco da manhã. Mentira? Cinco? Cinco. Nós. Seis. 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 Mas já tu já não dá, né, Sarará? Sarará acorda às quatro. Ele acorda às quatro. Já fica ruim pra ele. Até as duas eu vou aplicar. Não, tá bom. Isso bem? É, pode ver. Depois dá a larga direto. Pode ficar até as quatro e lá. Está aí. Dezessete horas e quarenta e nove minutos. Agradecendo então a Pert to Play. Eu queria, pra sair, a gente finalizar com uma música, né? Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma? Gente, deixa eu ir pro WhatsApp aqui. E pro... Ó, bastante coisinha, hein? Luiz Animal, Gui Animal. Está em todas, o Gui, né? É o que chega antes, né? Isso aí. Onde é que eles vão ficar? O que é isso? Isso aí. Aí, abraço pra ele. O Josi Reis também está com a gente. Obrigado aí a Julinha Vibra. Ô, Julinha. Olha aqui, ó. Júnior, vou puxar a entrevista com o meu cheiro. Ó, puxa o meu cheiro. Julinha Vibra. É Julinha Vibra por causa do vibração. Alô, Julinha Vibra. Aí, ó. O homem veio aqui. Chegou. Cris Carvalho está com a gente aqui também. Quero aperte o play na Zona Sul de Porto Alegre. Diz a Priscila Rodrigues. Aí, só chamar. Tem que chamar. Só chamar lá, né? Arroba aperte o play. Eu estava... Um tempo atrás eu botava aperta o play. Não, é aperte. É aperte o play. É. Aperte o play. É o Insta da rapaziada. Só progresso, hein, gurizada. Josi Reis aqui está falando com vocês. A Tainara Corrêa também. O Gui Animal está aqui. O Paulo Branco Tricolor está aqui também. Abraço aí para todos. Obrigado. Foi uma grande entrevista com a rapaziada. Vai estar lá no YouTube a partir de amanhã para você curtir ela completa. O que a gente vai fazer para finalizar? Fazer mais uma do audiovisual ali, que é o bloco do legado que a gente faz. Opa. Então a gente começa e finaliza a entrevista com o legado. Bora. Vamos embora. E você não vai, você se a sua rua, no meu fundo me apaixonar, por alguém, vamos embora. E você vai, 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 vai passar. Você sabe que eu não vou me fazer, mas eu vou me ligar. Vamos, senhora. E você vai, 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 vai. Você sabe que eu não vou me fazer, mas eu vou me ligar. Vai, 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 vai passar. Você sabe bem que eu não vou me fazer, mas eu vou me ligar. Seguindo isso vai, 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 vai passar. Você sabe que eu não vou me fazer, mas eu vou me ligar. Escutir teu celular. Tá aí, gente. Valeu, obrigado, viu? Finalizando aqui, então, a entrevista com o Aperto Play. Vão tirar foto, seguidinha, tamo de volta, tá, gente? Seguidinha, tamo de volta. Bora lá. Cantor Júnior Paixão. E eu também tô ligadinho na Rádio Nova Metrô.